Afinal de contas, o meu próximo convidado é perito em organizar as melhores festas e os melhores setes de música. Parece que é bruxo. Conosco, Voodoo! Bem-vindo, bem-vindo, Voodoo. Finalmente as festas voltaram. Exatamente. Antes de mais, muito obrigado. Obrigado a nós por estar aqui esta noite. Desculpa o jogo, foi difícil. Fiz o meu melhor. Eu também. Pior seria fazer Voodoo. Porquê este nome? Pronto. O nome Voodoo... Isto foi uma brincadeira criada com um grupo de amigos meus. A quem espetava as agulhas? Não. Como sabes, né, David? Voodoo, na sua escrita verdadeira, é tipo magia negra. Pronto. No entanto, as letras estão trocadas por U's e D's para ter um significado que é tipo música, magia boa. Magia boa que é posta na música. Exatamente, exatamente. Para ser um nome um bocado mais polémico também, foi uma ideia e... Foi bem. Gosto do nome, eu gosto do nome. Ok, tranquilo. Essa magia boa e essencial para quando se organiza uma festa, quando se apresentam bons setes de música para uma festa, é necessário conseguir passar essa boa energia. É um cuidado que tu tens ao arranjar a tua seleção musical, ao compor as tuas coisas, de ser sempre uma boa vibe que estás a passar a quem está a ouvir. Sim, exatamente. Na realidade, o artista, falo dos DJs, que é também a minha área, nós temos de fazer uma leitura também da pista e tentar perceber aquilo que o público quer ouvir mais. Porque se as pessoas não estão a gostar, tu mudas o teu repertório a meio da noite? Não, mas muda um bocadinho o género dentro do género. Certo. Pronto. Um bocadinho mais lento, um bocado mais acelerado, ou um estilo mais cantado. Neste caso, é basicamente isso. E esse é um trabalho que fazes antes do espetáculo ou que vais fazendo durante? Ou seja, estudas, o público vais ter por lá? Isto é no próprio momento. Até porque um público hoje pode se comportar de uma maneira e o mesmo público amanhã pode estar com outra vibe completamente diferente. Exatamente. É muito relativo. O dia para ti é para dormir? Não. Tenho que estar acordado porque eu produzo festivais, produzo espetáculos e, no entanto, é basicamente isso. Tenho que estar acordado. Durmo, durmo o suficiente. Não consegues dormir muito. Tu estás já a pensar em fazer uma edição de verão do Tribute of Our House, que decorreu em abril, o dia 1 de abril, a terceira edição, que foi no Coliseu dos Recreios. No verão será uma coisa um bocadinho diferente, imagino. Pronto. Vai ser diferente, vai ser o ar livre. E vou passar para o formato sempre de verão. Será um festival sempre de verão, anual, neste caso. E pronto, vai ser uma grande aventura para mim. Sempre fui um batalhador, e gosto de arriscar, gosto de arriscar grande. E as outras edições tiveram quase sempre sold out. Então decidi arriscar. E ir para o estádio do Restelo e encher o estádio. Eu acho que vai acontecer. Sim, sim. Olha, talvez o meu próximo convidado, se queira juntar ao evento, eu acho que sim, seria uma participação única para o termos por lá. O meu próximo convidado da noite também é um excelente entertainer. Ele é a alma da festa e falo de forma bem arrojada. Ora, vai já. Que eu não paro de te surpreender Estou preparado para te comer É fascinante ter-te na minha mão Mas eu aviso e pode correr mal Hipnotizado por este ajumal Eu sempre tive jeito pré-vilão Fechei a porta do meu coração E agora a escuridão Hoje a lua cheia Aceito a natureza que me chama Liberto o monstro que me encalma Não consigo evitar Hoje a lua cheia Aceito a natureza que me chama Liberto o monstro que me encalma Não consigo evitar Hoje a lua cheia Arrojado, inovador, connosco, Judas! Bem-vindo, Judas, ao Conversas ao Sul Uma estreia aqui nos nossos fases esta noite Tu, com 13 anos, já tinhas jeito para o espetáculo Aos 19, começaste a estudar representação A tua música é uma mistura de todas essas experiências? É, sim É uma mistura de experiências e vivências que eu tive do passado E também de alguma imaginação Que eu próprio acabo por criar Às vezes para me cativar nas músicas E para criar músicas Acabo por criar também um pouco de um mundo mais extraordinário E que acabas por trazer para os teus videoclipes Ainda agora estávamos a ver este excerto deste animal Este teu videoclip Onde há ali uma espécie quase de vampiros, não é? De uma perseguição que existe Sim, sim, sim E que tu fazes a ti próprio, neste caso, no videoclip É fácil, para perseguir-se a ti próprio Conseguiste escapar ou nem por isso? É fácil Mas não tinha escapatória Não te deixavas escapar, portanto Não me deixavas escapar, não Esse lado irreverente que tu tens nos teus trabalhos Desinovador Muito multifacetado Com dança Com canto Acaba por ser muito complexo Tu percebes onde é que te sentes mais confortável Ou o desafio é sentir-te pouco confortável e arriscares? Eu gosto de arriscar Eu sinto-me confortável tanto a dançar como a cantar Mas também às vezes, e eu sinto isso e sei que às vezes é bom Conter um pouco a dança Que é para dar mais power a nível de música e da própria performance Porque eu às vezes controlo-me imenso E vai tudo E vai tudo Um bocadinho de J-Lo, não é? Tipo Johnny Forlópez, lá vai ela A sorte é que ela faz playback, dizem Não sei Mas por isso é que ela consegue ter aquela energia toda Eu imagino que seja por isso, não faço ideia Eu vou começar a optar por aí também No playback? Não faças isso Não estragas, não estragas Aliás, ainda te vamos ouvir hoje E não é playback, é voz ao vivo Vandu, este risco que falava aqui com o Judas Quando se organiza um festival É preciso dar esse passo de risco Porque tu não sabes Se aquilo vai coger bem E vais empatar uma série de dinheiro ali, certo? Exatamente É preciso gente que te apoia Que te pode ajudar a construir estes projetos? Sim, tens que ter uma estrutura organizada Profissional, não é? Pronto E no meu caso Tenho um parceiro Que é o Zair Que é o CEO do Grupo Chiado Que é o dono do Sol da Caparica Portanto Que também vou lá estar Com o palco eletrónico É verdade Estou lá em agosto Exatamente Portanto Pronto Tem que haver esta estrutura Super organizada Com visão e responsabilidade Para poder Assumir O cargo E a quem agradece certamente Porque estão lá sempre contigo Estes elementos Fazem parte da vida de um artista Exatamente Exatamente É o teu caso também, Judas Tens também que ter uma Ontorrage Algumas pessoas Que te possam Deixar-te confortável De quando pisas um palco Sim E sobretudo num show Que é de muito entretenimento O teu espetáculo Não é só uma coisa É um espetáculo completo Como é que consegues estar Pleno no dia do espetáculo Para chegar e Dar a volta à audiência? Graças a Deus Eu tenho Uns amigos muito afixos Que acabam por embarcar comigo Nas minhas aventuras E na estrada Então eles acabam por Abraçar-me Nesses momentos E confortam-me sempre E apoiam-me bastante E é com eles que vais para o Porto? É com eles que eu vou para o Porto Vais para o Pride do Porto Em julho Um espetáculo Será de rua certamente Sim Com uma grande festa Onde é celebrado O orgulho pela diversidade E estarás no primeiro Black Queer Fest Que vai decorrer aqui em Lisboa Em setembro Em setembro Não vamos ter sangue em palco Não vamos ter sangue em palco Mas deixa-me uma ideia agora Não Não faz isso Vudu A música também é feita de imagem Exato É uma componente que tem que estar sempre associada Qual é o balanço Entre ter uma ótima imagem Mas em que a música Acaba por não ficar inferior a essa imagem? Quando tu queres imagem É a parte visual do espetáculo Que é necessário sempre Seja num videoclipo Seja num concerto Ainda há pouco o Judas falava da roupa Exatamente Até que ponto é que não podemos Distrair o nosso público Daquilo que está a ver E daquilo que está a ouvir? É sempre importante casar Os dois pontos Porque isso Na realidade faz com que E o Judas também afirmou isto aqui Acaba por Num objetivo final Criar a inovação Então é importante estarem sempre juntos E haver Muita criatividade Na parte do estilo Exatamente Do visual Dessa atuação É sempre preciso fazer escolhas Que são difíceis Imagino E por isso esta noite para vós Tem também escolhas difíceis Tem um jogo especial Mas para poderem escolher Vão ter que escolher em conjunto Vão ter que discutir E escolher apenas uma E só uma resposta Estão dispostos a isto? Vamos a isso Ainda bem Vão ter que discutir Obrigado.